Pai A vida que escolhemos é um stress Mas obrigado pelo rap Obrigado pelos tropas, pelo groove E pelas notas, pela alma que me embotas E eu derramo nesta track Sem nunca perceber se é certo ou errado Perto ou afastado, sozinho ou acompanhado Acorda no pescoço, quase que enforcado Até o dia em que todo o esforço seja recompensado Mesmo sem saber o que isso quer dizer Será o dinheiro ou a fama que vai fazer valer a pena? Será um cheque que te assina, tu assinas sem problema E gastas com uma loira obscena Fuck off, isso é tão precoce Qualquer puto no Youtube agora vira boss As ruas tão vazias sei que querias outra dose Rap em minha posse, MC só tem tosse Por que não? 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 Tudo o que passamos não será em vão Nunca fui uma estrela ou um jovem popular Sozinho andei sem saber onde chegar Deixei amigos de pequeno para poder estudar Receber-me como alguém que vem matar e roubar A adolescência pode marcar-te para sempre É quando decidi ser uma pomba ou tornar-te uma serpente Eu tornei-me um marco espécie, tracei a minha rota E tu és um idiota a correr atrás de uma nota Aos 16 nós queremos mudar o mundo Aos 26 foi o mundo que nos mudou Até queria ter tido outra vida Mas a vida que eu tenho acredito a quem eu sou Conheci a Cinderela numa noite de verão Contou-me um segredo sobre amor e paixão De repente vi a tropeçar na multidão Perdeu o seu sapato, bateu com a cara no chão Aí deixei de acreditar na ilusão Queres vencer? Vai à luta, não há outra solução É evidente, quem vive louco não morre contente Vida louca para sempre, nada dura para sempre Eu disse que tinha sede, fudeste no oceano Tanta água, água salgada Como podes dar-me tudo se no fundo não tens nada Se no fundo não tens Nessa situação, chega à conclusão Que tudo o que passamos não será em vão Ficar a opção, eu vou com convicção Se é para levar e bater então Então por que não? Nessa situação, chega à conclusão Que tudo o que passamos não será em vão Ficar a opção, eu vou com convicção Se é para levar e bater então Por que não? 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 Tudo o que passamos não será em vão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí